Música Olá, meu nome é Pedro Cardoso, estou muito entusiasmado por estar aqui, realmente foi inacreditável o que aconteceu há 12 anos atrás, quando um grande amigo meu chamado José Luiz Gonçalves apresentou uma senhora chamada Carol Lorentz, que disse que tinha um negócio fantástico, que dava para a gente ganhar dinheiro e ficar rico. Fui a Londres para conhecer o negócio, realmente não acreditei em nada que vi, mas paguei para ver, comprei o kit distribuidor com seus aos produtos, teve excelentes resultados, a partir daí a minha mãe também teve excelentes resultados, me arrumou algumas clientes, no meu primeiro mês consegui ganhar 2 mil extra com esse negócio e a minha vida mudou completamente. A minha maior inspiração de Antideva Life foi a confiança de Marquinhos, e eu realmente gostaria de agradecer ao Marquinhos por ter criado essa oportunidade, ter acreditado em mim, ter olhado para mim e ter dito que eu poderia fazer acontecer as coisas. Ele viu em mim mais do que aquilo que eu poderia ter visto e, portanto, eu tive essa grande vantagem no início, então eu quero agradecer a ele, eu tive a sorte de conhecer, tive a sorte de vivenciar, tive a sorte de conhecer o homem e a gente não esquece, tem um ditado português que dizia que quem não se sente não é filho de boa gente e eu sou daquelas pessoas que eu sinto, eu me lembro, eu continuo tentando o mais possível ser simples, ser conciso, ser engraçado, ser divertido, exatamente como era o Marquinhos. Então a minha inspiração é, sem dúvida nenhuma, o Marquinhos. Graças a tudo isso, graças a Herbalife, a gente tem em casa um pai presente, um marido presente, eu acho que isso não tem preço, as crianças crescem almoçando com o pai, juntando com o pai, o pai vai à natação, o pai leva à escola, eu acho que ganhar dinheiro é muito bom, mas ter um pai presente, uma família completa dentro de casa não tem preço. A minha maior inspiração é, sem dúvida nenhuma, a família e realmente não há dúvida nenhuma porque a gente sempre fala que a família é a coisa mais importante de todas, então a gente trabalha para isso, trabalha para ter uma família bacana, quanto às coisas materiais a gente já atingiu tudo aquilo que a gente desejaria ter em termos de bens materiais, a gente tem os carros, a gente tem as casas, a gente tem os barcos, a gente tem o dinheiro, então agora realmente o importante é desfrutar a vida e passarmos ao passo seguinte, a gente quer ajudar os outros e Nissa Juliane tem feito um trabalho excelente aqui no Brasil. É muito importante para todo mundo entender que realmente com a Avalife a gente pode ter todo o estilo de vida maravilhoso, eu não invejo ninguém e tem tudo aquilo que eu sempre sonhei. O meu dia a dia é muito simples, eu acordo, quando acordo, depois eu vou ver os meus e-mails, entro na internet, vejo meus e-mails, vejo meu correio e depois eu tento sair de casa o mais rapidamente possível porque em casa ninguém vai ser comigo. E eu tenho um pequeno detalhe, como nós temos muitos carros e temos muitas motos, e até uma coisa, quando eu começo lavando os carros, quando acabo de lavar o último, o primeiro já está sujo. Então é uma história que nunca acaba. Então a gente, todos os dias eu tenho que lavar um carrinho. E na realidade, acontece uma coisa muito interessante. Nos postos de lavação, tem outras pessoas que também vão lavar os carros. E é um pouco assim que eu faço o meu negócio. As pessoas chegam, batem papo, perguntam o que é aquilo, o que é a Avalife, o que é que não é. Um já conhece, outro não conhece. Mas na realidade, o meu dia a dia é muito simples. Eu fico parado lavando o carro e as pessoas chegam e a gente vai conversando. Basicamente, é um estilo de vida maravilhoso, porque depois que eu fiz os meus contactos do dia a dia... Então aqui está, para o Brasil, o campeonato internacional, 4 diamantes, com o 5º time, o Pedro Cardoso! O Clube do Chairman é o topo da escada. É tudo o que a gente trabalhou esses anos todos para chegar. Então é um sentimento de viver cumprido. Que eu mereço aquilo que eu tenho e que, na realidade, vale a pena chegar lá. Quando eu vou dormir na cama, na cama à noite, o que importa é quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu me senti relaxado, bem, por aquilo que eu fiz e por aquilo que eu atingi. Então, o melhor sentimento que eu tive no dia que eu soube que era challenge, foi realmente relaxado, tranquilo e pronto para os 10 diamantes que chegaram.